A Anvisa aprovou o uso emergencial da Associação de Dois Anticorpos para o Tratamento da Covid-19. Segundo o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, a administração associada dos anticorpos Banlanivimab e Etezevimab, em dose única, apresentou resultados promissores no tratamento das formas leve e moderada da Covid-19 em adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos, com peso a partir dos 40 quilos e que apresentem comorbidades que possam aumentar o risco de progressão para a forma grave da doença. O tratamento tem que ser iniciado assim que for diagnosticado o teste positivo para a Sars-CoV-2. A Associação de Anticorpos é contraindicada para pacientes internados por causa da Covid-19 que necessitem de oxigênio ou ventilação mecânica. É o uso restrito hospital por conta da estrutura em que ele vai ser utilizado. Ele precisa de uma infusão, precisa de um ambiente em que tenha um profissional de saúde que possa administrar esse medicamento, então ele não vai ser comercializado em farmácia. Segundo a Anvisa, o medicamento não apresentou eficácia comprovada contra a variante brasileira P1 da Covid-19. Mesmo assim, é mais uma ferramenta para combater a doença e reduzir o número de internações nos hospitais de todo o país. A Associação de Anticorpos é contraindicada para a variante brasileira P1 da Covid-19.